Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma defesa, isto é, recuperar a bola que bateu no bloqueio da sua equipe. Há dois casos possíveis na defesa. Você defende na sua posição ou na cobertura. Primeiramente, defender na sua posição. Incline-se para a frente, com pernas afastadas e joelhos flexionados. Se você estiver no trajetório da bola, faça recepção nos antebraços e em posição de manchete. Você pode ver o vídeo manchete para aprender mais sobre este movimento. Se você não estiver em frente à bola, dê um ou dois passos rápidos na sua direção para se posicionar corretamente. Se a bola estiver alta, em direção à sua cabeça, faça o oposto. Abra as mãos e levante os braços na trajetória da bola. Outro caso é defender na cobertura. Se a bola cair longe de onde você estiver, dê um ou dois passos à frente e mergulhe. Para fazer um mergulho ou peixinho, lance sua mão boa ou as duas mãos o mais longe possível à frente. Ao fazer essa extensão, as pernas tendem a se levantar e as costas tendem a se arquear. A cabeça permanece erguida. Uma vez que a bola for recuperada, amorteça sua queda com as duas mãos e toque o chão com o peito e, em seguida, o quadril. Se não, faça um rolamento. Com a perna mais próxima à trajetória da bola, dê um passo na sua direção e uma boa passada cruzada para chegar ao ponto em que ela cairá. Flexione totalmente o joelho da perna mais próxima da bola no momento do toque. Estique o braço que vai tocar na bola para trás, para perto do chão. Deixe que ela toque a parte de dentro do punho ou da mão. Depois do toque, caia sobre o glúteo mais próximo da bola e role sobre os quadris, costas e ombros antes de se levantar. Defender é uma questão mental também, então não tenha medo de se lançar nisso. Agora, é com você! Obrigado. 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 Obrigado.